Fala torcida alvinegra, vamos as últimas notícias do glorioso, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho, aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias do nosso fogão. Botafogo tem angeleri, Danilo Pereira e Lucas Piazon em uma lista de possíveis reforços para 2022. O Botafogo segue em busca de reforços no mercado para qualificar o time. O repórter Thiago Verás da Rádio Tupi postou mais três nomes. O lateral-esquerdo Angeleri do River Plate, o atacante Danilo Pereira do Ajax e Lucas Piazon do Braga. Angeleri, com 27 anos, é titular do River Plate, marcando três gols e dando 12 assistências em 47 jogos nesta temporada pela Argentina. Seu contrato com o clube vai até 30 de junho. Recentemente, tanto o Flamengo quanto o Santos demonstraram interesse no jogador. O atacante do Ajax Danilo Pereira tem 22 anos. Ainda na categoria de base antes de chegar ao clube holandês, passou por Corinthians, Ponte Preto, Vasco e Santos. Este ano, ele marcou oito gols em 16 jogos pelo Ajax e tem contrato até 30 de junho. Lucas Piazon, por outro lado, se criou na categoria de base do São Paulo hoje e tem contrato com o Braga que vence em 2025. O meia-atacante fez 15 jogos nesta temporada sem marcar. Na temporada passada, no clube português marcou seis gols e deu cinco assistências em 27 jogos. E falando sobre a chegada do técnico Luiz Castro, Aldo Rail não abriu mão da multa total, para liberar Luiz Castro, e John Testor se comprometeu em pagar a multa integral. Após tentar reduzir o valor da multa rescisória exigida pelo Aldo Rail para libertar Luiz Castro, o investidor do Botafogo John Testor, já notificou o responsável pelas negociações de Luiz Castro e prometeu pagar o valor total, que está fixado em 1,2 milhões de euros, 6,8 milhões de reais. O advogado de Luiz Castro, Antônio Teixeira, está desde a semana passada em Luiz Castro, capital do Qatar, para trocar contratos e acertar o assunto com os responsáveis do Do Rail. . Essas foram as últimas notícias do Nosso Fogão. Comenta aí embaixo o que acharam das atualizações sobre o nosso glorioso, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o like, para ajudar o canal a crescer e trazer cada vez mais notícias. Um abraço e até o próximo vídeo. .